That's what it beats Ainda sinto saudades Não vou negar Ainda sinto teus lábios Não vou negar Mas superei Vou poder crer Tudo que tinha já deu Baby valeu Pensas que vais me mentir Pensas que vais me iludir No seu jogo De novo não vou cair Não vou cair No meu jardim Eras a jasmin Uma delusão me perdi Depois da do que vivi Ainda pedis pra voltar Pra mim Pra mim Para mim Pude sesta vez Meu coração chorou Ai 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 II Hoje pedis pra voltar Baby não vai dar Não quero mais chorar Ai, 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 ai O tempo passa, e aí eu sei que fez Agora um gajo já tá no trasteito E é o nosso peixe, valorizar aquilo que tinhas Deixar chovendo, arrastar a nossa sombrinha Agora que eu cheguei, não te vejo bem Olha, baby Quando eu was in you, you did not want to be with me Porque era um ninguém, e de repente tem Mas a vida dá voltas Então na nada volta Nosso peixe ocupar o teu lugar E agora que fiz, minha lágrima mudou E agora que fiz, que o money aumentou Resolveste me procurar Mas eu não tô bis, tu é sincera e desculpa Disse lixo, mas não fiz, tô em outra, outra onda E eu tô visto na outra onda, yeah Quando disseste adeus, meu coração chorou Ai, 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 ai Hoje pedes pra voltar Baby, não vai dar Não quero mais chorar Ai, 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 ai Meu mundo te dei, tudo entreguei Diz-me lá onde foi que eu errei Onde foi que eu errei Budi sexta, adeus, meu coração chorou Ai, 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 ai Hoje pedis pra voltar, baby não vem dar Não quero mais chorar Ai, 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 ai Budi sexta, adeus, meu coração chorou Ai, 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 ai Hoje pedis pra voltar, baby não vem dar Não quero mais chorar Ai, 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 ai Não quero mais chorar Obrigado.